Todos muito bem-vindos ao De Olho no Câmbio, uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Hoje vamos tratar de um assunto, como sempre, muito relevante, mas ele é especial na vida do brasileiro. Vamos, a partir de inflação, percorrer a economia brasileira, macroeconomia, vamos falar de reforma tributária, vamos falar de juros, vamos falar de câmbio, ou seja, uma temática muito variada. Vamos chamar aqui os nossos parceiros, lembrando que você que já está inscrito no canal, já tem recebido notificações, você que está se inscrevendo agora vai começar a receber também e nós já estamos também transmitindo pelo Spotify. Está lá à disposição mais uma plataforma. O nosso convidado de hoje é André Braz, mestre em economia pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, e em finanças e economia empresarial pela EPGE, da Fundação Getúlio Vargas, é superintendente adjunto para a inflação, tema central nosso, e pertence ao staff da Superintendência de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia, IBRE, isso desde 1989, destacando-se como analista de inflação. E aqui com a gente, para co-apresentar este programa, como sempre também, Rui Gonçalves e o economista André Galhardo. Essa trinca aqui está desde a nossa estreia, não é? E temos feito aqui grandes programas também, graças ao brilhantismo dos nossos entrevistados. E aí, Rui, tudo bem? Olá, Sidney. Olá, André. Muito boa tarde a todos, a quem nos acompanha ao vivo e a quem nos acompanha em outro horário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa, boa. Galhardo, você, como nós também, é um amante dos livros, gosta muito de leitura, está sempre lendo alguma coisa. É maravilhoso, claro, mas você poder ter contato com autores, como nós já tivemos aqui, muitos autores de livros, de trocar ideias e ver a diferença de pensamento, o ajuste de cada um, como o Brasil é sempre uma preocupação de todo mundo. Não importa ali o Matias ideológico, todo mundo quer melhorar o Brasil, logicamente, com visões um pouco diferentes. É outro prazer, não é? Exatamente. Oi, Sidney, Rui, a todos que nos assistem. É muito bom, inclusive, por a gente dar essa capacidade de pessoas que pensam à esquerda ou à direita, economistas heterodoxos, ortodoxos, o que a gente quer saber, o que pode impactar o câmbio, o que pode trazer mudança para a economia brasileira, respeitando sempre aquilo que pensam os nossos convidados. Isso é muito bom, Sidney. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto, que já tem bastante tempo, ainda bem. Espero que tenha muito mais pela frente. Muito bem. Então, agora vamos trazer o nosso convidado, o André Braz, que durante muito tempo deu aula também. Tem uma cara de garoto. É garoto também, não resta dúvida. Tricolor, está feliz da vida agora, conquistou a Libertadores. Agora está de olho já no Mundial. Quem sabe, né, Braz? E um amante da economia também, muito tempo nisso. De cara, Braz, vou deixar você se apresentar à vontade, mas já vou perguntar, por que que a inflação foi inoculada na sua vida? Você está há anos trabalhando aí, nesse que um dia se chamou um dragão, né? Como é que se deu esse casamento profissional depois de formado, você e o estudo da inflação? Então, boa tarde a todos, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bacana fazer parte aí dessa parte com vocês. Bom, a minha vida em economia foi bem por acaso, porque eu não pensava em ser economista, não. Eu planejei ser piloto, eu não queria ser piloto militar. Estudava para ser piloto. Passei na prova lá da EPCAR, né, da Escola Católica de Estudar, e descobri que eu tenho um astigmatismo. Então, eu não pude entrar na escola exatamente por ter um problema de vista, que era a linha de corte, né, para ser piloto. E aí, eu tive que pensar em outra coisa, né, mas eu pensei em economia. E eu entrei aqui na FGV também por acaso, eu tinha que começar a trabalhar, né, eu tinha 16 anos. E aí, fiquei sabendo que aqui tinha uma vaga de office boy, eu me inscrevi na vaga, fiz um testezinho e comecei a trabalhar como contínuo, né, assim que estava a minha carteira profissional. Então, em... Isso não é brincadeira, é verdade. Você começou, como se falava na época, contínuo, office boy. Office boy, exatamente. Isso em 1987, né. E aí, em 88, eu entrei na faculdade, né, comecei a fazer economia. E aí, aqui na Fundação, na época, né, tinha uma prova interna, que, enfim, para um cargo que era calculista, né. Você tinha que assessorar os economistas desse Instituto Brasileiro de Economia, fazendo um trabalho mais pesado, mais árduo, né. Aí, era uma prova de matemática e estatística, eu fiz a prova, fui muito bem, fui o segundo colocado na prova. E aí, comecei a minha vida junto a esse Instituto de Economia, né. E já estava fazendo economia mesmo, e aí, uma coisa foi levando a outra. E eu entrei no departamento de inflação mesmo, né. Então, eu conheço tudo que se faz aqui, né. Eu já passei por todas as etapas de produção do índice de inflação. E eu entrei no ano, quer dizer, eu entrei um ano antes do IGP-M ser lançado, né. O IGP-M foi lançado, acho que em outubro de 1989. E eu entrei, eu acho que em maio de 89, aqui no Instituto. E aí, fiz parte até da equipe que pensou um pouquinho ali o IGP-M, né. Então, eu vi o nascimento do IGP-M, vi toda aquela fama dele, né, as coletivas lotadas aqui. Ele era divulgado sempre no penúltimo dia útil de cada mês, como é até hoje. Mas era uma coletiva, né, presencial aqui na IGP-M. Então, a sala de coletiva ficava repleta de repórteres, né, cinegrafistas. Era uma sensação o IGP-M. E aí, eu fui, enfim, galgando, né. Eu fui galgando posições dentro da equipe. Inicialmente, era populista, né, mais uma tarefa técnica. Aí, eu me graduei, eu fiz o meu mestrado, aí passei para o corpo de economistas e aí, até assumi a coordenação do índice, onde eu estou até hoje, né. Então, eu já estou treinando aqui uma equipe para ficar no meu lugar. Emocionante, muito trabalho. Então, explique aí como é que calcula o núcleo da inflação. Não, não explica, não. É brincadeira, é brincadeira. O Rui, vamos ao seu primeiro item. O núcleo é um papo, é até simples, né, porque tem vários tipos de núcleo. Tem um núcleo que é facílimo, que é só você excluir alimentos in natura e combustíveis, né. Gasolina, especificamente. Se você excluir do índice alimentos in natura e combustíveis, você já tem o núcleo por exclusão. É super fácil. Esse é o núcleo até mais badalado, porque ele não esconde o jogo. Não é fácil de ser conferido, produzido, calculado. Então, todo mundo gosta de ter esse núcleo na manga. Mas existem outros que são um pouco mais complexos, né. É a conversa mais... É a conversa para um programa, né, para explicar como é que esse negócio é calculado. Ô, Rui, para ele é fácil, né. Quero ele achar um lead aí, né, que é o principal da notícia. Para ele é fácil, para nós não é. Vamos lá, Rui, vamos abrir os trabalhos. Então, bacana essa história, né. Ela é inspiradora, né, porque o trabalho qualificou o estudo e a determinação de alguém que hoje é um economista muito importante e humilde. E, além de você não falar, ama esporte também, é um cara que cuida da saúde. Isso é muito bacana. Diga lá, Rui. É um economista que nasceu com um índice que ele cuida, né. Então, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Mas, André, o tema do programa é para a gente falar um pouquinho sobre inflação, as diferenças da inflação para diferentes classes sociais. E esse ano a gente percebeu que o preço dos alimentos deu uma desacelerada boa. Tivemos deflações seguidas nos preços dos alimentos e isso é bastante bom para as classes sociais mais baixas, que gastam mais do seu orçamento com alimentação. Por outro lado, as classes sociais que têm maior renda não sentiram na mesma proporção isso. O que aconteceu na inflação desse ano para essas diferentes classes sociais? Então, entender essas diferenças é fundamental, porque a pessoa lê o jornal, vê aquele número, né, e às vezes não se identifica com ele. Fala, como assim? Minha inflação foi muito maior ou muito menor do que essa divulgada pelos institutos de pesquisa, Fundação, IBGE, FIC, que são os principais para calcular a inflação. Então, ter assim um índice para cada grupo social é importante, porque você aproxima aquele indicador da realidade daquela família. E aqui a gente tem uma população carente, humilde, muito grande. Então, é muito bom a gente ter um indicador que traduz um pouco as angústias desse grupo social, que é muito grande. Assim como o grupo dos idosos, o Brasil está envelhecendo, então entender a inflação dos idosos também é importante. E a FGV entrou um pouco nessa produção de indicadores, né? Aqui a gente tem o IPCC1, né, a gente chama assim, porque ele pega famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos mensais. Então, seria o nosso índice para baixar renda. Tem o IPCC3I, que é da terceira idade. Aí, a gente utilizou famílias que, majoritariamente compostas por idosos, exatamente para ver como é que, o custo de vida dessas famílias, onde é que estão os desafios, né, no custo de vida dessas famílias. E assim, a gente tem um número para grupos sociais relevantes, tanto para os mais humildes, quanto para a população mais velha, né? E tem o IPCC tradicional, aqui da FGV, que conversa bem com o IPCA do IBGE. E esses índices contam histórias um pouco diferentes, dependendo do período que a gente esteja, né? Hoje, a gente tem aí a alimentação servindo de âncora, né, para a inflação, né, a alimentação teve uma participação importante, né, no IPCA desse ano, porque depois de vários anos com aumentos sucessivos, né, os alimentos finalmente cederam um pouco, né, estão subindo menos esse ano. E isso favorece a população mais carente, né? Porque o maior desafio de uma família que tem uma renda muito baixa é comprar alimentos, né? Quanto menos se ganha, mais se compromete do orçamento com alimentos. E se os alimentos não estão subindo muito de preço, elas não percebem uma inflação tão alta quanto em outros momentos. E é o que está acontecendo agora. Já as famílias de maior renda, né, tem um peso no orçamento dessas famílias de maior renda. Os serviços, né, que é comer fora de casa, comprar uma passagem aérea, ser sócio de um clube, consertar o carro, pagar um seguro, essas coisas têm um peso muito maior, principalmente a gasolina. Então, sempre que a gasolina aumenta de preço, ela pressiona o custo de vida de quem fica, da classe média mais alta, né? E aí você tem a gasolina, né, como um item que subiu muito de preço esse ano, acho que já está a 16% de alta acumulada nos últimos 12 meses. Então, isso pressiona mais a inflação dos mais ricos, né? Então, é interessante você perceber onde estão as pressões inflacionárias, né? Exatamente por bom encaminhamento de políticas públicas, né? O que você quer fazer, né? Se a inflação, a política monetária é potente para controlar, essa outra aqui é menos potente, né? Então, como trabalhar para a contenha? Porque uma inflação de alimentos que vem com um choque de oferta, óbvio, você teve uma safra ruim e o preço dos alimentos vão subir muito, né? Como é o risco que a gente está correndo agora com o El Ninho aí, né? Então, se o El Ninho prejudica a safra 2023, 2024, né? Não adianta, a política monetária é muito austera, porque é um choque de oferta, você não vai conseguir fazer brotar grãos da noite para o dia para normalizar a oferta e extinguir a alta de preço, né? Então, você tem que driblar aquele momento da melhor maneira possível, né? Comprando, né? De fora, tendo um câmbio equilibrado para isso é muito importante. Ou usando seus estoques reguladores, se não tem, tem que ter em algum momento, exatamente para amenizar os efeitos desses choques. Então, é uma forma de você pensar antecipadamente, né? Como mitigar os efeitos da inflação, principalmente o orçamento daqueles que você quer proteger, né? Desse fenômeno, né? Lembrando que a inflação, ela é o cupim do dinheiro, né? Ela vai lá e corrói o poder de compra. E ela vai correr o poder de compra daqueles que estão mais distantes do sistema financeiro, daqueles que não têm condições de proteger o seu rendimento. E exatamente a população mais carente. Então, realmente, controlar a inflação é também uma forma de você permitir que famílias de baixa renda tenham acesso, pelo menos ao básico, né? Aquilo que é essencial para o sistema da família. Então, esses nossos indicadores, né? Esse conjunto aí de IPC, serve para isso, para a gente analisar de onde vem as pessoas inforcionais, que o grupo social afeta mais e gerar uma discussão em torno dos temas, né? De como conter esse avanço de preços. O Brás, rapidamente, eu vou passar para o Galhardo, mas só uma observação. Como é que você chega ao preço para os mais pobres, para os mais ricos? A gente que é leigo, imagina que tem lá alguém com a prancheta que vai perguntando, né? Paxa etária, no meio da rua e tal. Como é que é? Como é que você sabe essas diferenças para você justamente ter a exatidão no teu cálculo? Então, não há diferença no preço. O preço é o mesmo, né? Quando nós vamos a uma feira livre, independente de se ser rico ou se é pobre, o preço é o mesmo para os dois. O que muda é o peso, é o quanto aquilo compromete o seu custo de vida. Então, por exemplo, alimentos para uma família mais pobre pode comprometer 25% da renda. Para as famílias mais ricas, é algo em torno de 5%, 10%. Então, quanto maior o peso daquilo, o espaço que aquilo ocupa do seu orçamento, né? Maior a preocupação com o comportamento daqueles preços. Então, se você tem muito dinheiro, é rico, né? Os alimentos podem estar subindo um pouco mais, mas você acomoda aquele aumento com muita facilidade no seu orçamento, né? Porque você vai comer até alcançar a sua saciedade. Você não vai comer proporcional ao que você ganha. Quanto mais ganha, mais como. Eu como melhor, mas eu não como mais, né? Então, o que muda na realidade é o peso daquela despesa no orçamento familiar. Não o preço. O preço é o mesmo para todo mundo. Então, a gente tem, sim, uma coleta de preços, né? Dinâmica. Que a gente aqui produz um índice especial chamado de inflação, que ele tenta antecipar os resultados do IPCA 15 e do IPCA. Esse monitor, ele é diário. Todos os dias a gente faz uma coleta, renova as nossas amostras e a gente faz uma estimativa para a inflação oficial. Então, isso nos obriga aí a rua o tempo todo, todos os dias, né? Para ver isso. E os preços são os mesmos. A gente coleta em diferentes bairros, né? Dos grandes centros urbanos, né? Em áreas mais ricas, áreas mais pobres. Você pode ver um nível de preços diferente, né? Ah, partes mais ricas da cidade. A gasolina pode custar mais caro do que as partes na área menos nobre da cidade. Isso é... A diferença de nível existe, mas a variação de preços costuma ser muito parecida, né? Então, se os preços estão variando da mesma maneira, a inflação ali vai ser percebida da mesma forma se as cestas caminharem com essa igualdade. Mas o que me faz ter um desconforto na inflação é quando aquela despesa que eu realmente tenho um comprometimento maior da minha renda sobe muito. Aí aquilo me estrangula, né? E isso acontece com os mentos oferecidos, com os alimentos que ficam mais caros. Muito bem. Ô, Galhardo, e ninguém engana esse rapaz. Porque ele foi office boy, né? Se tiver algum problema, pega a bicicleta e ele vai pessoalmente lá, que ele conhece a cidade toda. Qual a sua pergunta, Galhardo? Ô, Brás, prazer falar com você. É que minha pergunta... Você falou de muitas coisas. Eu tinha anotado algumas perguntas aqui. Mas surgiram muitas outras, né? Tipo o estoque regulador. Mas eu vou deixar o estoque regulador pra depois. A gente tem... A gente acompanha a divulgação semanal do índice da FGV. Tem o IPCS, né? Você falou do 3I, do C1. O IPCS, o semanal, tá em 0,45. Encerrou em outubro aí a 0,45. E a gente viu uma aceleração desses preços ao longo do último mês. Ao passo que, quando eu olho pro IPC dos IGPs, pras prévias do IGPM, por exemplo, ele tá meio estacionado ali. Da mesma forma, o IPCA 15 veio abaixo das projeções do mercado. E da mesma forma que a gente espera que o IPCA fechado de outubro venha um pouco abaixo do que veio em setembro. Então, tá bom. Eu acredito, e me corrija se eu estiver errado, que parte da explicação pra esse descasamento do percentual vem das cestas de produtos e áreas de coleta. O IPCA é mais abrangente do que o IPCS, por exemplo. É só isso? É só abrangência? Ou o IPCS tá denunciando um aumento dos preços pro último trimestre do ano, André? Eu acho que o IPCS saiu na frente. Ele tá anunciando uma pressão inflacionária que não tava no nosso radar em cima do grupo alimentação. Mas eu acho que tem a ver com o efeito sazonal e tá muito concentrado em alimentos in natura. Hortaliças, legumes e frutas. Esse fenômeno climático alminho aí virou o clima de cabeça pra baixo em algumas cidades do país. Especialmente no sul e no norte. O norte tem um peso menor na composição da inflação e nem faz parte das estatísticas de preço aqui da FGV. Mas o sul faz e tem um peso importante, né? Então, à medida que o clima vem mudando, e isso é natural, mesmo que a gente não estivesse vivendo esse alminho, né, em 2023, é natural que, à medida que a gente vai aproximando do verão, essa hostilidade do clima, sol intenso, chuva forte, isso aí normalmente cria uma dificuldade maior pra agricultura, principalmente pra lavouras curtas, né, em torno de hortaliças. E aí a feira livre, né, a dona de casa percebe aí essa sazonalidade. A feira livre começa a ficar mais cara à medida que a temperatura vai aumentando. E o auge disso é março, né? A gente passa janeiro, fevereiro, falando muito de alimentos in natura, até a imprensa mesmo dá muito destaque pra tomate, alface, cebola, batata, né? O próprio release dos índices de inflação, né, do IPCA citam esses alimentos aí como vilões, vilões temporários, transitórios, mas que, de fato, né, tornam a alimentação um pouco mais cara. E o IPCS tá mostrando um pouco isso. E eu já, eu entendo que na apuração que a gente vai ver agora, né, na divulgação do IPCA de outubro, a alimentação já vai aparecer com um número, quem sabe, positivo, né? Um pouco, levando um pouco em conta o que o IPCS já tá nos antecipando. E isso fez a gente rever a inflação, porque eu tava até bem mais otimista do que a média do mercado pra inflação de 2023. Não só colocando ela dentro do intervalo de tolerância da meta, que, né, abaixo de 4,75, como abaixo da expectativa de muitas casas, né? Tava com 4,4 do IPCA de 2023. Mas com essa aceleração que a alimentação vem apresentando, né, eu já sou forçado a mudar um pouco o meu número, né, me aproximando mais de 4,6, quem sabe, né? Já levando em conta essa pressão inflacionária que vem um pouco mais forte do que eu tinha no meu radar, né? Mas entendo que boa parte dessa pressão é transitória, né? Tem a ver com essas questões climáticas, né? Principalmente com esse alminho aí que agrava essa situação temporariamente, pelo menos até o final do primeiro trimestre do ano que vem, né? Os meteorologistas antecipam pra gente, né? E tem, assim, um alimento ou outro, né, importante, de cesta básica, também ajudando, né? Por exemplo, o arroz agora entrou em destaque, né? A gente teve aí uma redução de exportação de arroz na Índia, né? Acho que eles querem proteger o preço doméstico, estão exportando menos. Isso já mexe com o preço dessa comodidade no mundo, né? Tem a questão relacionada à nossa taxa de câmbio e tem a entre safra aqui do produto no Brasil. E tem a demanda que é fixa, né? Ninguém abre mão do arroz pro feijão. Então, essa rigidez maior, né? Essa procura mais intensa e certa que a gente tem pro produto ajuda também a alimentar os aumentos de preço. Então, esse é um detalhe a mais que a gente tem pra esse momento, né? Mas a alimentação esse ano foi... Poxa, a gente teve uma vitória. Algumas até de forma meio acidental, né? O leite, por exemplo, no auge da entre safra dele, né? Que é junho, julho. O preço tava caindo aqui no Brasil, né? E levou a família de lá de cima e de todas juntas. Por quê? Porque a gente tava importando leite em pó da Argentina e do Uruguai, né? Isso sucateou um pequeno produtor rural. Porque diferente do Uruguai ou da Argentina, que tem grandes fazendas, né? Tirando leite. Aqui no Brasil são pequenos produtores que vivem daquilo ali, né? Então, quando o preço não reage, né? Enfim, é uma dificuldade a mais pra esses pequenos produtores sobreverem garantir a oferta desse produto, né? Então, mas, de qualquer forma, temporariamente isso ajudou. Prejudicou o produtor rural, o pequeno produtor rural. Mas ajudou também a conter a inflação de alimentos. Por isso que ela ficou negativa durante tanto tempo, né? Porque a militares de peso estavam com um bom comportamento. Ou seja, você... Rui, só um segundinho, Rui. O Galhardo ia passar pra você mesmo, você tem uma lista aí. Pode tocar, pode falar. É só complementar a essa resposta do Brás. Porque a gente viu boa parte do processo de queda da inflação que a gente viu no Brasil está associada a essa deflação de alimentos. E essa deflação de alimentos, ao que tudo indica, ficou pra trás. Mesmo que seja de forma transitória. E a gente se reencontre com ela a partir do segundo trigo do ano que vem. O setor de... O grupo transportes pode ser o grande vetor de desinflação pelos próximos meses, já que o IPCS está captando um processo de desaceleração forte desse grupo. E você falou em 4,6. A nossa aqui na remessa online é 4,55, há algum tempo já, inclusive. E você acredita numa inflação abaixo de 4,6 em 2024? Como é que está a projeção de vocês? A gente sabe de todas as dificuldades e tudo. Considerando guerras e efeitos climáticos adversos. Mas como é que está a projeção sua, André, nesse momento, pra 24 também? Olha, eu acho que é bem possível a gente ter uma inflação em 2024 em torno de 4%. Um pouco mais alta do que o Fox estava mostrando. Está em 3,9, se eu não me engano. Isso tudo em função de vários fatores. A gente tem a questão fiscal no radar, que mexe com o câmbio, que, por sua vez, contamina a inflação de uma série de produtos. A gente tem questões relacionadas à safra futuro, porque a gente não sabe exatamente qual o estrago que alguém vai provocar na safra 2023 e 2024. Então, a gente pode colocar um pouco mais de incerteza aí. E ainda tem essa guerra, que a gente não sabe exatamente pra onde vai, se vai escalar, se não vai, se vai haver envolvimento de outros países. E como isso pode influenciar o preço do petróleo. A princípio, a gente assistiu aí uma escalada do preço do petróleo antes da guerra, que aproximamos de 100 dólares. Depois, véspera da guerra, esse preço recuou. E aí, a guerra fez o preço inflar novamente. Então, tem uma volatilidade grande aí, trazida por fenômenos. Um é o El Ninho, que bota a volatilidade. O outro é a guerra, que também impõe alguma volatilidade em outro conjunto de bens. E aí, fica esse horizonte aí de curto prazo pra gente, fica mais turro. A gente não consegue prever com exatidão. E ainda tem efeitos temporários, né? Que podem influenciar a inflação, não de maneira permanente, mas nessa reta final de 2023, que é essa parte in natura. Mesmo que o preço suba agora pra cair em março, se ele sobe na ponta de 2023, isso coloca as previsões de inflação mais próximas do teto da meta, na espada de 75. Mas eu já me sinto bem, porque comecei a falar de inflação dentro do intervalo de tolerância da meta há algum tempo, né? Até escrevi aqui pro boletim macro do IP, já contando essa história há uns dois meses atrás. Então, eu já tava cantando um pouco a pedra e acho que isso é possível que aconteça, né? Agora, eu confesso que eu estava apostando num número abaixo de 4,5 e agora acho que esse número de 4,6 me parece ser o mais provável mesmo pra 2023, né? E você tem me perguntado também algo em relação aos alimentos, né? É, sobre transportes. Se ele pode ser um vetor de desinflação, de continuidade dessa desinflação. É, o transportes, se depender da gasolina, eu não sei, porque a gasolina, a última revisão que a Petrobras negou foi de queda de 2%, e isso ainda tá sendo captado pelos índices, né? Uma parte disso vai ser captado pelo IPCA agora de outubro, uma outra parte pelo 15 de novembro. A queda pequena, né, que vai chegar na bomba, mas é uma redução importante. Então, nesse sentido, ajuda a conter o avanço da inflação. Aquilo que a gente vê subindo na alimentação é parcialmente compensado por um combustível um pouco mais bem comportado, né? Mas eu observo também que o petróleo, ele é matéria-prima pra uma série de outros itens, né? E esses outros itens atendem a uma série de outros segmentos. Por exemplo, adubos, fertilizantes, venda petroquímica, tubos de PVC, venda do petróleo, garrafim de água mineral, muitas peças pra indústria automobilística. Enfim, você tem uma infinidade de produtos derivados do petróleo. E esses produtos a gente acompanha no nosso IPA, né? Que é o nosso índice de preço do produtor, que mostra lá o comportamento desses insumos industriais. E ali a gente já percebeu uma inversãozinha da curva, quer dizer, ela tava muito negativa e agora ela já vai inventar negativa ainda, né? Mas tá acelerando. Então, a gente fica de olho no combustível, mas esquece de outros itens que podem espalhar essas pressões inflacionárias por setores industriais. Até tecido poliéster e derivado do petróleo. Então, isso pode contaminar outros segmentos de maneira silenciosa e você pode ter uma pressão à frente maior, né? Mas eu diria que pra transportes, a questão toda tá na gasolina. Ela compromete 5% do orçamento familiar. Então, pra cada 1% de avanço no preço da gasolina, a gente tem 0,05 a mais, 0,05 ponto percentual a mais na inflação. Seja no IPCS, seja no IPCA, porque a gasolina pese igual nesses dois indicadores, né? Então, se a gente espera alguma volatilidade do preço do petróleo, isso também pode se traduzir numa volatilidade maior no grupo de transporte. Que a parte de transporte público, eu não vejo, assim, risco de aumento, né? Pelo menos não tem nada no meu radar aqui de aumento de ônibus urbano ou de metrô. Metrô não, ônibus urbano, trem. Não, só ônibus urbano, porque o trem e o metrô não são movidos a diesel. É, não, porque aí entra táxi também, a transporte... É, os dados são mais gasolina, GMV, mas aí não vai acontecer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que não tá também no radar das cidades que têm mais peso dentro do IPCA. Então, se acontece numa cidade ou outra, eu acho que isso não muda muito a história do grupo de transporte, né? Não acelera significativamente o grupo. Mas se acontece no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que são grandes cidades, aí sim, né? E aí o diesel, diferente da gasolina, em 12 meses, se eu não me engano, ainda tá negativo. Então, apesar dos últimos aumentos, ele ainda tem um preço menor do que igual período no ano passado. Agora, a partir do momento que ele começa a registrar em 12 meses uma inflação crescente, ele vai bater nos custos das empresas de transporte, né? De ônibus urbano. Então, isso pode, é claro, exigir aí aumentos um pouco maiores, né? No próximo ano, pressionando esse grupo de monitorados, que é de onde os preços do transporte público tem uma influência grande. Vamos lá, Rui, agora a sua pergunta. André, a gente viu um comportamento do câmbio, basicamente assim, vou dividir primeiro semestre e segundo semestre. Primeiro semestre, a tendência foi de queda mesmo da cotação do dólar. A gente começou o ano lá, 5,20, 5,30, e a gente veio caindo até bater em 5,79. Depois a gente entrou num período, principalmente agora nesse segundo semestre, de muita oscilação. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Duas semanas atrás a gente tava 5,10, agora a gente tá 4,90 de novo, né? Então, como é que isso afeta a inflação? Olha, a imprevisibilidade é um ruído, né? Você não acerta a direção quando você vê uma oscilação tão grande assim na moeda. Mas o que vale é o preço médio, né? O dólar é o câmbio médio que tá vigorando durante um período. O tempo todo tem acontecido transações comerciais de compra e venda de produtos, né? Mas qual é a média desse câmbio, né? Nesse período. Então, se a média aos trancos e barrancos vem desacelerando, é um bom sinal, em média você tem feito, você tem usado um câmbio mais favorável, né? É pra compra, pra importação de produtos, né? Agora, se ele passa muito tempo estável num patamar um pouco mais alto, aí isso começa a virar uma preocupação pra inflação. Porque muita coisa a gente importa e outras a gente estimula mais a exportação. Quando a nossa moeda perde valor, o nosso produto fica mais competitivo. Então, a gente manda esse produto lá pra fora. Isso é bom pra balança comercial, mas é um desafio pra inflação. Porque você desabastece o mercado doméstico e cria uma pressão sobre os preços. Então, é um cobertor muito curto, né? E essa volatilidade, ela preocupa. E tem a ver com tudo isso que a gente tem passado, né? Por exemplo, sempre que alguém fala, alguém do governo fala sobre política fiscal, você vai cumprir, você não vai cumprir, isso já cria uma volatilidade no câmbio, né? Uma improvisividade maior. Até que uma outra notícia rende aquela e dá um pouco mais de segurança ao mercado. Então, essa oscilação é toda uma insegurança, uma incerteza que a gente está vivendo. Seja por alminho, seja por guerra ou mesmo por esse desafio fiscal que a gente tem. E você arrisca alguma cotação aí pra fechar o ano? Mais que cinco, menos que cinco, mais pro teto, mais pra base? Eu acho que é fechar em torno de cinco, né? É o que eu diria. Pode ser 4,90, como a gente está vendo ele agora. Pode ser cinco. Depende das declarações que vão fazer no final do ano, né? Qual o teor dessas declarações, né? Aí pode mudar tudo da noite pro dia. A gente esquece que economista não tem bola de cristal, mas a gente pensa que tem. Vamos lá, Galhardo, sua pergunta. A gente arrisca, você sempre erra no... André, eu estava vendo aqui na Associação Brasileira de Empresas de Importadoras de Petróleo, de Combustíveis, e pela primeira vez em muitos dias a defasagem é favorável ao Brasil, né? A gasolina e o diesel estão mais baratas aqui do que no mercado internacional. Você acha que isso abre espaço pro Jean Paul Prats ali e a equipe da Petrobras fazer mais uma redução de gasolina? De novo, a gente sabe, um disclaimer aqui importante, né? A gente sabe que é tudo... O clima de incerteza tá muito grande, como você falou, olhar pro final de 2024, por exemplo, é um desafio, porque tá tudo muito duro, né? De todo modo, você tem trabalhado com a sua equipe no Ibre aí, a possibilidade de mais redução da gasolina, já que a gente já tem um processo de valorização da moeda brasileira e agora tem essa defasagem a favor do Brasil. Será que cabe mais um reajuste? Olha, eu não mexeria, não. Eu manteria o preço exatamente pra ganhar um pouco mais de fôlego, né? E mexeria mais na frente, havendo um cenário um pouco mais estável, né? Pra tomar uma decisão mais assertiva, que trouxesse menos volatilidade pro mercado. Porque o peso dos combustíveis é enorme, né? Eles têm um peso direto e um peso indireto. O direto é quando a gente vê o combustível mais caro na bomba. Pronto, a gente tem inflação na veia. E o indireto é quando ele encarece toda a prestação de serviços, né? O diesel movimenta máquinas no campo, expôs a produção agrícola, é usado nas termoelétricas pra geração de energia. Então, movimenta a frota de transporte público urbano nos presentes. Então, ele é estratégico. Ficar mexendo muito no preço sem necessidade, né? Eu acho que é um risco a mais que o governo acaba tomando. Então, eu mexeria, né? Se houvesse assim, olha, esse preço ganhou um novo patamar e não mostra sinais pela conjuntura internacional de que, enfim, ele vai mudar, vai ficar mais competitivo, vai cair. E aí eu tomaria uma decisão mais concreta, poupando um pouco a pressão inflacionária que isso pode trazer pra gente, né? É claro, quando é boa notícia, isso é pra tornar o produto mais barato, né? E isso servir de impulso pra indústria, é óbvio, eu tomaria essa decisão. Mas não vale nada tomar a decisão de reduzir o preço hoje pra subir o amanhã. Aí você aumenta a imprevisibilidade, a volatilidade. Eu acho que isso não compensa pro país. Então, eu não mexeria por enquanto. Ô, Braz, até depois da nossa entrevista, até sexta-feira, né? Nós temos uma semana aí cheia de informações correlacionadas à reforma tributária, ainda de ordem burocrática no Congresso, taxa de juros, o IPCA mesmo vai ser divulgado também, que é da inflação. E eu vejo que você aqui tá analisando com muito requinte no farol baixo, ali no detalhe, né? E reforma tributária é mais pra diante, é farol alto também. Mas e taxa de juros? Como é que entra nisso? Você já falou várias implicações do entorno, né? Na inflação. Essa taxa de juros, como é que você as analisa? Porque os economistas lá de fora, acho que nem sabem como explicar, né? O que é a maior do mundo, né? Não, é verdade. Mas eu acho que o Banco Central aqui carrega um piano pesado pra caramba. Porque ele sempre leva culpa, né? Ele sempre é criticado. Às vezes porque começa tarde, né? Subir juros, às vezes porque tanto atrasa na hora de subir, quanto na hora de baixar. Mas eu acho que ele tenta compensar um pouco os efeitos de uma política fiscal fraca que a gente tem, né? Então, quando a gente precisou, né? Essa taxa de juros esteve a 2% lá em janeiro de 2021. Por que ela tava tão baixa assim e demorou muito a subir quando a gente já via que o processo inflacionário vinha a galopo? Exatamente pra dar um fôlego pra atividade. Olha, vamos lá, gente. Vamos pegar no tranco. Vamos. O juros tá baixo. Vamos pegar dinheiro pra investir. Mas a própria incerteza do cenário despertou interesse em um empresário em captar recursos naquela... Mesmo com juros baixos, né? Com o cenário que ele tinha pela frente. Então, não foi um sucesso, mas foi uma tentativa do banco. E ele foi, ah, olha, demorou muito pra subir. Tá vendo? Olha, deixou a inflação ressurgir. E nesse momento de redução também é a mesma coisa. Ele tá promovendo os cortes. E eu não acho que vai haver uma mudança de corte, né? Pelo menos na promessa de mais meio ponto, né? Totalizando dois pontos até o final de 2023, né? Eu acho que isso vai ser mantido. E ele deve continuar esses cortes de meio ponto ainda no início do ano que vem, né? Acredito que no ano que vem tem espaço pra quem sabe ficar em 9%, né? Mas eu não sei porque... Enfim, esses fatores, esses desafios que a gente tem no radar aí podem frustrar um pouco essa expectativa. E a gente tem no final do ano que vem uma taxa de juros mais alta. Mas eu acho que promover o corte é importante até pra dar um pouco mais de fôlego ao setor privado, né? E é claro que a política fiscal tá fazendo falta. Porque o investimento público é um motor importante pra atividade. O setor privado não vai carregar o piano sozinho. Principalmente com juros altos. Então, é importante investir tempo, pensar e ter uma política fiscal capaz de recuperar a capacidade de investimento do Estado. Porque isso é que vai funcionar, de fato, pra fazer a gente ter PIBs robustos durante muito tempo. Então, vale o sacrifício de você realmente fazer uma política fiscal mais austera, né? A gente vai passar perto por isso, porque quem paga quantas somos nós, né? Mas pra gente viver num país melhor daqui a pouco, né? Onde emprego e renda vão estar mais disponíveis à população que precisa. Então, eu acho que a política monetária tá no caminho dela, tá no rumo. E essa volatilidade toda não deve frustrar. Não deve ter espaço pro nível de juros que a gente tem hoje pra promover os cortes prometidos até o final do ano e, quem sabe, começar em 2024 ainda com cortes na magnitude que temos hoje. Aí, enfim, o cenário vai dizer qual é a direção que a autoridade monetária vai ter que tomar. Ah, não, agora complicou muito, o preço do petróleo explodiu, safras ruins, aí... Não tem jeito, né? O principal instrumento de política monetária, eu juro, e aí tem que puxar um pouco o freio de mão, né? Nessa velocidade de redução da selina. Mas, enfim, não havendo aí obstáculos à altura pra impedir, né? Que se continue pra exatamente recuperar a capacidade de investimento. Vamos lá, Rui, com você. Esqueci de liberar o microfone aqui. André, você que acompanha a inflação diariamente há tanto tempo, o Brasil tem condições realmente de ter uma meta de inflação de 3%? A sensação que a gente tem aqui é que é muito difícil a gente alcançar uma inflação de 3% ou cair abaixo dela. A gente tem condições de manter uma taxa, uma meta dessa? Olha, a gente tem condição, sim, mas olha só o cenário que nós tivemos nos últimos anos, né? Pandemia em 2020, depois nós tivemos uma crise hídrica que prejudicou a agricultura, né? Levou o preço da energia elétrica para a estratosfera. Depois nós tivemos esse conflito aí entre a Rússia e a Rússia, como é que é o nome? Ocrania. E agora, de novo, um novo conflito entre Israel e Hamas. Então, olha, do jeito que acontece em acidentes, é muito difícil você ter uma inflação na meta, entende? É mais provável que você tenha ela no intervalo. Mas diante de tantos desafios, né? Eu acho que seria cruel demais você exigir que a autoridade monetária levasse essa inflação para a meta. Acho que é importante ele ancorar, né? Passar para os agentes econômicos de que ele está comprometido com a meta de inflação para fazer o possível para honrá-lo, né? Se esse compromisso for mantido, mesmo que você não cumpra a meta, e aí você não vai cumprir, porque você está olhando o cenário à sua volta e vendo qual é a dificuldade de não cumprir, tudo bem. O ruim é quando você não faz bem o seu dever de casa, mostra que você não está, quem sabe, comprometido com a inflação na meta, e aí você começa a gerar um ruído, né? Que pode trazer uma inflação mais persistente logo na frente, exatamente porque você está desancorando as expectativas. Então, acho que a comunicação da autoridade monetária é importante. Olha, eu vou fazer o meu trabalho, mas está difícil por isso. Olha aqui a situação que nós estamos atravessando, né? Você acha que com isso aqui é fácil levar essa inflação para a meta? Esclarecendo, colocando esses primos nos is, aí eu acho que tudo bem, ele não vai desancorar as expectativas, mas a comunicação é muito importante para você manter as expectativas e tentar ao longo dos anos levar essa inflação mais próxima da meta. E agora a meta é contínua a partir de 2025, né? Então a gente tem o 2024 para colocar a inflação na meta mais próxima da meta e depois mantê-la, né? Infinitamente aí em torno do nível de inflação que a gente deseja. Explica, Rui. Só ia pedir então para você explicar um pouquinho o que muda quando você mede a inflação de forma contínua. Você fica olhando a cada mês os últimos 12 meses e é isso que você tem que estar trabalhando para controlar? É, porque você é cruel. Em 2019, por exemplo, nós tivemos um choque no preço da carga. Ela subiu absurdamente. Isso mudou abruptamente as previsões de inflação para aquele ano. Poxa, mas aquilo foi um choque temporário. Subiu muito em dezembro e em fevereiro já estava devolvendo uma parte daquela alta toda. Então não é justo você colocar no ano calendário o cumprimento de meta. Meta é um processo. Você tem que manter a inflação mais próxima da meta a maior parte do tempo. É claro que eventualmente tem um choque de oferta, uma guerra, ou algum outro fenômeno, que a gente não pode se preocupar com uma pandemia que pode tirar você temporariamente da meta. mas aí vai tirar o mundo inteiro. As principais economias também vão sentir esse impacto. Não é um problema doméstico. Então eu acho que já deveria ser assim. Mas é tudo debate. Acho que a gente não tinha debatido o suficiente para ter essa meta contínua. Mas finalmente vamos ter a partir de 2025. Eu acho que esse é o caminho mesmo. A gente não perde a inflação do radar. Não é um acidente de percurso que vai jogar seu trabalho todo no lixo. Braz, eu não estou sentindo nem militância e nem uma forma apaixonada na sua análise. Absolutamente. Eu acho isso muito louvável porque a gente pode conversar civilizadamente sobre as coisas. Mas explique-nos assim de ordem geral. É seis para meia dúzia ter a Haddad em comparação a Paulo Guedes? Não é. Porque se você ver, analisar o orçamento, você tem 2, 3% de investimento e tem um piano para carregar de pessoal, aposentadoria. A minha pergunta é qualquer que seja o governante, seja na presidência da República ou seja naquela função de ministro da Fazenda, ele tem pouca manobra? Embora o Romário tinha pouca manobra na pequena área e marcava agora. Era pequenininho e saltava mais para os outros. Então tem isso também. A pergunta é a economia brasileira é tão complexa, é tão emaranhada, ela é tão robustecida, é tão transformer que ela esmaga qualquer ministro da Fazenda ou o Haddad está muito bem nesse ano? Qual é a sua avaliação? Olha, eu acho que a economia brasileira é um desafio para qualquer ministro da Fazenda. Eu tenho muita simpatia pelo trabalho do Haddad. Eu acho que a gente deve dar um crédito ao nosso ministro. Ele tem chance de fazer um bom trabalho. E aqui no Brasil a gente não pode esquecer o lado social. Tem muita gente que passa dificuldade. Então, é claro, política monetária muito austera vai penalizar o mais pobre. Eu sei que, olha, você vai penalizar por pouco tempo, depois você vai conseguir uma posição econômica mais vigorosa. Essas pessoas vão conseguir emprego, vão conseguir se sustentar. Ok. Mas essa transição é importante porque muita gente morre de fome esperando aquele momento chegar. Então, ter uma política um pouco mais flexível que, enfim, diminua o sofrimento dos menos favorecidos, acho que é muito importante. A gente sabe, a gente entende que a Selic é um remédio, a gente tem que calibrar a dose de acordo com o objetivo de política monetária, a gente sabe que se manter juros muito altos, a gente penaliza os menos favorecidos. Então, como é que a gente pode fazer para alcançar o nosso objetivo sem matar muita gente de fome? Então, ter essa discussão no radar, eu acho muito importante. Eu valorizo o economista, o político que tem isso na pauta, não olhando de forma demasiada com seus instrumentos técnicos. Galhardo, a sua pergunta. Já que você tocou nesse ponto, Sidney, aí eu queria voltar para o estoque regulador e a decisão do governo anterior de fazer o ajuste do salário mínimo apenas pela inflação. A primeira delas foi um erro acabar com os estoques reguladores. Gostaria de saber se você se lembra por que tomaram essa decisão, André? Eu não lembro, mas eu acho que tem a ver com o custo dos silos. A silagem, ela também é cara, não é barata. Mas aí a gente acabou transferindo esse custo para a sociedade. Eu vi, a gente rolava ali no Instagram, vi arroz 50% off, como se fosse uma roupa. A gente estava vendendo arroz a perto de R$50 em alguns lugares do Brasil. A gente acabou transferindo essa conta. Mas aí, sobre a outra pergunta, seria sobre a decisão, o que você acha da decisão de retomar os aumentos reais do salário mínimo? Porque, como você entende muito de inflação, você contou a sua história que ela é de muitas décadas, certamente terá uma resposta melhor que a minha. Estou curioso para saber. Porque quando o ministro diz que vai aumentar o salário mínimo só pelo aumento da inflação, você está tirando o poder de compra de muita gente. primeiro por essa diferença em faixas de renda, porque algumas pessoas percebem corretamente uma inflação muito mais alta do que aquela que a FGV publica ou que o IBGE publica, e não há mal nenhum nos dados publicados, e sim na composição da cesta de consumo daquela família, e entre regiões. Porque você tem a IPCA, vai fechar esse ano em 4,6, se olha para Salvador, está 4,9, se olha para Curitiba, está 5,7. Então, é isso mesmo? A gente viu uma perda de poder de compra crônica ao longo do último governo, e portanto, retomar essa valorização do salário mínimo em termos reais é urgente, muito importante? Olha, eu acho que recuperar o poder de compra das famílias é muito importante. E existem várias medidas que você pode tomar exatamente para diminuir o peso dos alimentos na inflação. É claro que a gente depende sempre do clima, para dar uma força e garantir uma oferta mais regular de alimento. mas você também pode eventualmente criar políticas que desistimos da importação dos produtos para proteger alguns setores ou tributar um pouco mais. Não precisa ser permanente, pode ser transitório, só para você ajustar a oferta de um determinado produto. Você pode dar incentivos para o pequeno produtor real para que ele se sinta, para que ele tenha um crédito para investir na sua produção, principalmente em momentos em que esse crédito está mais caro nos bancos, dado o atual patamar de juros. Você pode, enfim, investir mais na formação de estoques reguladores, exatamente para aliviar pressões inflacionárias que vêm de maneira transitória por uma quebra de safra qualquer. Não precisa ser uma quebra de safra no Brasil, qualquer grande país produtor de commodities que se quebra e influencia o preço. Você pode proteger o nosso câmbio fazendo uma política monetária, uma política fiscal mais correta, que isso traz uma volatilidade menor para o câmbio, um impacto menor nos alimentos. Então, uma série de providências que a gente pode investir, tomar, exatamente para proteger o preço daquilo que a gente sabe que vai afetar as famílias mais vulneráveis. É claro, se você reajusta o salário mínimo em termos reais, se a sua economia permite, você vai dizer o seguinte, olha, além do básico, você vai colocar na sua cesta de consumo um pouco mais. agora você só está comendo, mas agora você pode colocar um gasto com lazer ou a compra de um bem durável, porque agora a sua renda permite. Mas isso vai depender das condições macroeconômicas do país. A gente cresceu, a nossa economia está crescendo de forma vigorosa e sustentável, então vale a pena você redistribuir melhor esse bolo. e aí cabe um aumento real. Ah não, eu não consegui, então por enquanto eu vou investir em formas de proteger essa população dessas pressões inflacionárias. Vou tentar investir na produção, vou tributar mais a exportação de alguns produtos para proteger um pouco a oferta de produtos aqui no Brasil, para mantê-la mais estável, criar um pouco menos de volatilidade em produtos que são essenciais, para esses produtos que são essenciais. Então são medidas que eu posso fazer até você ter o principal resultado que é crescer e ter condições de dividir esse PIB, ter um PIB per capita mais justo. PIB per capita já é até grande, até grande, se fosse dividido igualmente eu acho que tiraria muita gente da miséria, mas diminuir a desigualdade, que esse é o problema do nosso país, uma desigualdade muito grande. O Braz, antes de passar aqui para o Rui, só ligando ao salário mínimo, o programa Desenrola, teve algum tipo de impacto ou ele é pequeno, vamos dizer assim, para a grandiosidade dessa administração e da inflação? Eu acho que foi um pequeno passo, mas um passo importante, permitir que muitas famílias de baixa renda recuperem sua capacidade de consumo é importante para a economia também, porque essas famílias estavam impedidas de consumir, e agora elas estão com o nome limpo, então voltaram a ter capacidade de consumo. se elas, se junto com o Desenrola, vier também um programa de preparo, de conscientização sobre a economia doméstica para essas famílias... Educação financeira, você diria, de educação financeira. Exatamente, essa palavra que estava faltando, educação financeira é fundamental para você sustentar isso, você desenrolou, tirou a família do vermelho, mas como é que eu mantenho as minhas finanças indígenas, com todas as dificuldades que a gente está passando. Então, você tem que fazer com que essa família tenha o mínimo de conhecimento para não se enrolar novamente e ter sua capacidade de consumo mantida, que essas famílias vão sustentar o emprego de outras desde que elas possam consumir, e a saúde financeira é fundamental para que elas consumam. Rui. André, se a gente pensar na inflação como se fosse uma... se os índices de inflação fossem um termômetro que medisse a temperatura da economia, e a inflação fosse essa temperatura, o quanto pesa, por exemplo, uma reforma tributária que traz aí uma condição de uma simplificação na cobrança de impostos, o quanto isso beneficiaria essa temperatura média, entendeu? O quanto isso daria mais saúde para a economia para que a gente não sentisse tanto solavanto na inflação? Tem relação nisso? E se tem, é mensurável? É mensurável, não é fácil, é mensurável, mas a gente não sabe exatamente qual é o efeito da reforma sobre a inflação. Ela, a princípio, pode criar alguma pressão inflacionária, e a gente ainda não tem visibilidade do tamanho disso. Eu, pelo menos, não tive acesso a nenhum estudo que tenha mostrado o provável impacto da reforma na inflação, e vai ser uma dificuldade até para a política monetária. A gente tem que entender que aquele impacto vem da reforma, e não de outros fatores que podem provocar esse aumento de preços. E é um impacto transitório, vem uma forma de choque, e depois ele é absorvido. Mas é um choque, e é um choque permanente, e dá e volta, porque você ajustou o preço, e daí, a partir daquele momento, são as leis de mercado que vão reger o comportamento daqueles preços. Mas, a princípio, você vai ter que absorver esse choque. Eu não tenho ideia se ele vai ser muito grande, mas eu acho também que é fundamental você caminhar na reforma tributária, porque hoje é uma dívida antiga aqui do nosso país. Essa repola já vem sendo empurrada com a barriga há muitos anos, por muitos governos. Então, em algum momento, isso tem que sair do papel, isso tem que virar realidade. E isso vai criar um dinamismo maior. Então, eu acho que tem externalidades positivas que vêm depois desse provável impacto que essa reforma vai ter na inflação, que vai dar um pouco mais de fluidez à atividade econômica no nosso país. Então, isso é um ponto que a gente vai ganhar de maneira permanente, ganha a sociedade. Então, acho que vai até o ponto de vista. Na sua visão, quando você tem esse processo de reajuste, é uma hora em que os preços acabam sofrendo reajustes, talvez até desnecessários? Não. Desnecessários, eu não digo, mas por efeito de uma mudança de uma carga tributária. Aquele produto que o consumidor paga é o preço final, já acrescido de impostos. Então, se você tem uma mudança para cima, aquele produto que você compra está com o imposto mais alto a partir da reforma, você vai pagar mais caro por ele, para sempre, porque aquele imposto vai ficar mantido naquele patamar por muito tempo. Então, houve uma mudança de nível de preço, aquilo produziu uma inflação que vai ficar. o preço agora está em outro patamar. Agora, alguns vão aumentar, outros vão diminuir. Então, você pode ter uma pressão na inflação, sim, proveniente da reforma tributária. E a gente tem que entender o quanto dessa inflação que a gente vai viver é fruto da reforma tributária. Até para entender a causa, o que causou esse movimento foi a reforma tributária. E a reforma tributária vai gerar depois externalidades positivas, vai dar um pouco mais de fluidez à economia. Eu acredito que isso vai facilitar o comércio entre os estados, vai gerar mais emprego, renda, uma competição mais justa. Então, eu acredito que a gente vai colher bons frutos disso, mas no início tem um ajuste que pode afetar a população e é o aumento de preço de alguns produtos e serviços. Braz, estamos na reta final aqui, mas dá tempo de algumas perguntas. Galhardo, dá uma olhadinha naquela lista no início que você tinha, várias perguntas, incluiu outras. Vamos diminuir essa lista aí. Vamos lá. É, já foi. Tem uma coisa nova aqui também. Já que a gente está falando de reforma tributária, que é uma grande promessa. Alguns dos entrevistados que passaram aqui pelo Diolio Nucano falaram que é o plano real deste governo, uma equivalência e tal. Muita gente começou a falar sobre o percentual do IVA entre 27 e 27,5. Se for 27,5, será o IVA mais alto do mundo à frente da Hungria que hoje tem esse posto que é de 27%. E tem economista falando, o Felipe Salto, ele falou em algo como 33% de IVA num cenário catastrófico, mas num cenário que é possível, dadas as influências de alguns setores sobre os relatores e sobre os políticos, de modo geral. tem algum estudo do Ibre sobre essas faixas de percentual de aumento do IVA e o impacto na inflação ou ainda a gente ainda não conhece esses dados, André? Eu não conheço esses dados. Existem sim muitos economistas aqui no Ibre que estudam fiscal, acho até legal que vocês convidem um deles para esclarecer melhor esses impactos, quem sabe trazer algum estudo que esteja ainda sendo executado, mas que já tem alguns resultados e de fato eu não tenho essa informação, mas é um risco que a gente está correndo exatamente pelo lobby que alguns setores têm. Tem setores que são extremamente concentrados, com grupos muito poderosos, com influência política e infelizmente isso faz parte do jogo e pode sim criar algum desajuste que vai repercutir, claro, na inflação e no bolso das famílias. Inclusive, isso existe, mas eu não tenho exatamente a conta, não fiquei sabendo de nenhum trabalho, mas tem muita gente que estuda fiscal aqui e tenho certeza que pode acrescentar mais do que eu nesse tempo. Brás, você que é um estudioso de inflação, o Brasil é gigante, uma pergunta aqui totalmente de um leigo mesmo, tem a ver a gente olhar como os gigantes também solucionam isso ou o tamanho não tem nada a ver? O que eu quero dizer com isso? A Índia, a China, o Canadá, os Estados Unidos são países enormes com variações climáticas, como o nosso aqui, sociais e tudo mais. Como eles administram a economia deles tem a ver com o que nós fazemos aqui ou não tem nada a ver? Tem que olhar a Suíça, a Suécia, a Itália ou, sei lá, a França, que são países menores. Tem a ver o tamanho? A gente tem que olhar países que têm a proporção que o nosso, que passam por mesmo os problemas, que estejam no mesmo estágio de desenvolvimento. Não dá para ver um país que tem um tamanho menor do que um Estado nosso aqui. tem dinâmica econômica completamente diferente. Mas tem muita comparação do Brasil com o Chile, por exemplo. É, mas eu diria que não seria o mais justo a se fazer. Eu acho que são países completamente diferentes, com história muito diferente, com economia diferente. Então, eu não diria que para a reforma tributária seria o melhor exemplo. Mas é claro que a literatura internacional é sempre uma fonte, é onde começam os estudos. Primeiro, você tem que consultar o que já foi feito, o que existe de lição aprendida no mundo, para depois você tentar andar aqui. É colher um pouco aquilo que já foi plantado, e fazer os ajustes necessários para você ter a melhor implantação aqui do Brasil. Mas olhar para o lado é sempre muito importante. E olhar para economias que têm uma proporção da nossa, eu acho que coloca, dá mais peso ao que esses países fizeram. a gente tem mais chances de acertar olhando quem já passou, quem tem um país na proporção e com a economia parecida com a nossa. Sua pergunta, Rui. Não falou nada de indústria hoje, Rui. O que aconteceu? Está doente? Acho que sim. Não, acho que eu fiquei pensando muito em inflação, em consumo, não pensei na indústria. Mas a minha pergunta, talvez minha última participação aqui, era comparativamente. a inflação no Brasil com os outros países. A gente vem de um processo inflacionário generalizado. E esses fatores que você já elencou, principalmente o fator guerra, têm impressionado bastante as grandes, as economias mais desenvolvidas do mundo. A gente está num processo que a nossa inflação já está cedendo mais do que a deles. E, poxa vida, ano passado o Reino Unido fechou o ano de 2022 com quase 10% de inflação. Imagina o Reino Unido libra inflação de 10%. Deve ser uma coisa complicadíssima para quem está acostumado com 2%. Esse cenário de inflação internacional, você acha que ainda tem muito tempo pela frente que a gente vai sentir essas pressões? E o que a gente precisa para fazer a nossa lição de casa para realmente poder ter uma inflação mais amistosa por aqui enquanto boa parte do mundo ainda está tendo muita dor de cabeça com ela? Eu acho que a inflação em grandes países, principalmente nos Estados Unidos, ela continua desafiando a autoridade monetária, tanto é que resolveram manter juros entre 5,25 e 5,5, se eu não me engano, lá por mais um período sem alteração. Parece que a Europa também tem uma pressão inflacionária ainda destacada. Então, esse é um processo que não vai se normalizar da noite para o dia, ela ainda está no radar. E ao mesmo tempo que essas nações partiam com juros mais altos, até para conter esse avanço de tempo ação, isso também é um desafio para a gente, exatamente porque isso é economia mais forte, com juros mais altos, tem menos incerteza, menos risco, e isso acaba batendo no nosso câmbio. Então, o nosso desafio cambial aumenta quando o desafio de grandes potências na linha de inflação também é grande. Mas eles estão caminhando para alguma finalização disso. Os Estados Unidos têm lá sempre aquele risco de recessão, alguns apostam num pouso suave da economia americana, outros com risco de recessão, mas a gente vê o mercado de trabalho americano surpreendendo ainda muito bem. Então, o risco de você ter uma recessão pequena que o mercado de trabalho está dando sinais de aquecimento, de robustez. Então, me parece que é mais uma questão de suavizar essa pressão inflacionária para, de fato, começar a mudar o patamar de juros, começar a desacelerar, seguir o caminho que a gente iniciou, porque aqui a pressão inflacionária veio mais rápido do que também lá fora. Então, a gente já está num processo de desaceleração, enquanto eles ainda estão ali tentando controlar. Mas eu rogo que eles controlem rápido, porque isso também facilita o jogo para o Brasil. Se eles mantêm juros altos, a gente baixando aqui com os riscos que a gente ainda tem no cenário doméstico, isso é um desafio a mais para o câmbio que acaba influenciando a nossa inflação. Então, a gente precisa também assistir a desaceleração da inflação em grandes economias para ter também uma chance de continuar vendo essas reduções mais robustas aqui na CEM. muito bem. Vamos para a pergunta agora do Galhardo para fechar e depois você vai pensando, Braz, que eu vou te perguntar se nós não perguntamos alguma coisa de inflação e que caiu na prova e que a gente não estudou. Mas isso daqui a pouco. Primeiro, Galhardo, sua pergunta. Última. Eu queria fazer uma pergunta para o André aqui. Antes da pergunta, dizer que eu sou fã do trabalho da FGV, do Ibro, dele. É uma pergunta realmente, não é uma crítica. A FGV lançou recentemente mais dois índices de preços. É um índice de preços de gastos familiares e mais recente, um pouco, não tão recente assim, índice de variação de aluguel, que já a gente usa amplamente o IGPM, dá até uma coceira na gente, porque IGPM indexa bastante quando tem esses descompassos provocados pelo IPA, trazem problemas para a gente. O Brasil ainda precisa desse volume de índices, André, porque a gente tem IGPDI, IGP10, IGPM, duas prévias do IGPM, tem os semanais. A gente precisa de tudo isso ou isso é fruto de um passado que a gente se acostumou a fazer e não deixou? É um apego, fruto de uma inflação muito persistente que a gente já teve. O próprio IGP10, MDI, era uma tentativa de a gente ter um número diferente do IGP ao longo do mês, todos os três medindo ali, escadindo a inflação a cada 30 dias. Então, se tem períodos diferentes de fechamento, pode ter um drive, para onde vai a inflação, de onde estão nascer nas pressões inflacionárias, mas a gente já não precisaria de tantas versões assim. Mas se a gente noticiar amanhã na imprensa, olha, nós vamos encerrar a produção do IGP10, nossa, não é? Então, a gente vê exatamente por isso. A culpa é dos jornalistas, não é? Não, mas o jornalista não vai fazer uma matéria que não vai ser consumida por ninguém. Se não fosse importante, o jornalista também iria se importar com aquele número, mas se eu disser, olha, a fundação vai encerrar a produção do IGP-M, só vai ter o IGP-DI, caramba! Vai dar problema. Vai dar problema. Então, a gente acaba produzindo. E os outros índices que vão nascendo, é porque é o seguinte, existe uma agenda de inovações nesse mundo de índices, que não é uma agenda própria do Brasil, não, é uma agenda internacional. O mundo anda se modernizando, as transações comerciais vão mudando e os índices precisam acompanhar esse dinamismo. E o IPGF, que tem esse nome mais, um pouco diferente, é índice de preço dos gastos familiares, ele é uma tentativa de você ter aquele peso que determina qual a importância relativa de cada produto e serviço na cesta de consumo, tirada das contas nacionais. Então, a atualização é mais tempestível. A gente calculou o IPGF na pandemia e deu para ver que naquela época o peso da alimentação não era 15%, era 25%. O gasto das famílias ricas e pobres era comida, só podia consumir comida, só podia consumir outra coisa. Os gastos com computadores aumentaram muito e o IPGF mostrou que o peso do computador subiu. Por quê? Porque era home office, ensino à distância e tal. O peso da passagem aérea ficou praticamente zero no IPGF, porque ninguém podia viajar. Então, essa atualização mais tempestiva dos pesos faz com que o efeito de substituição seja rapidamente captado pelo índice. Quando um produto fica caro, não necessariamente você continua mantendo aquele produto na sua cesta. Você pode cortá-lo da sua cesta ou reduzir drasticamente o consumo daquele produto. Exatamente para driblar aquele momento de aumento do preço. E essa elegância que o IPGF tem em frente aos outros IPCs que precisam daquela porta. É uma pesquisa cara que leva um ano para ser produzida, mais um ano para ser divulgada e que mostra uma cesta mais estável e menos sensíveis a essas mudanças que influenciam o consumo das famílias. Então, o IPGF não veio para poluir esse debate de inflação, foi para dar um pouco mais de clareza. Olha, esse índice tem algo diferente. A cesta de consumo dele se adequa ao momento. É mais rápido para se impactar isso. Da mesma forma, o IVAR. O que o IVAR era? A gente calculava a variação média do aluguel usando preços de oferta. Então, a gente ia nesses sites especializados, a gente pegava lá o valor do aluguel de um imóvel com suas características e tentava medir ali a variação de preço. Mas é um preço de oferta. O preço de oferta é o seguinte, eu quero alugar meu imóvel por R$ 2.000, eu fixo os R$ 2.000 e aquele preço vai ficando ali. Se eu conseguir alugar o imóvel bem, se eu não conseguir eu vou lá e dou uma pequena reduzida, mas é um preço um pouco mais persistente. Na pandemia, o que aconteceu? Muitos inquilinos perderam sua capacidade de pagamento, mas o proprietário preferiu manter o inquilino bom pagador, às vezes preferiu reduzir o valor do aluguel temporariamente, criando uma condição mais favorável para o proprietário não perder renda, não ficar com a despesa de um imóvel vazio e ainda permitir que o inquilino continuasse ali dentro de suas possibilidades de pagar no aluguel. Então, houve uma queda no valor do aluguel e o IVAR captou isso, tem um número negativo em 2020 para aluguel presidencial, exatamente porque a gente não estava pegando o preço de oferta. O preço de oferta não tem que reduzir rapidamente, o preço de oferta é dele, não tem ninguém negociando aquele preço, mas o preço de um imóvel que já está no contrato, que já tem inquilino, esse pode ser negociado. E o IVAR como pega preços de imóveis efetivamente alugados, ele acabou captando esse fenômeno, captava ali a negociação entre inquilino e proprietário. Então, enquanto o IGPM estava em 40%, a média de variação do aluguel estava negativa, porque, embora ele seja muito citado em contrato, até o William Boiner fala, o índice que reajusta os contratos de aluguel não faz isso mesmo. mas é o mercado que adotou o IGPM, porque em 89, quando o IGPM foi lançado, se você pegar a variação acumulada em 12 meses do IGPM naquela época e do IPCA, as curvas são uma colada na outra. Então, como a gente vivia um cenário de perinflação, apesar dos índices terem metodologias diferentes, eles registravam o mesmo nível de inflação idêntico, muito parecido em 12 meses. E o IGPM tinha a vantagem de ser divulgado com antecedência. No penúltimo dia útil do mês, você já tinha o IGPM, então era mais cômodo usar o IGPM como indexador, dado que os resultados dele eram muito parecidos com o IPCA. E em contratos, só copy-paste, você tem lá a cópia, vai copiar o próximo, o próximo, aquilo se espalhou igual fogo de palha. Foi embora. E aí, todo mundo começou a falar, o índice que é ajuste contra as aluguel, IGPM, 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 mas no fundo, o que está acontecendo mesmo, é a negociação, o que aconteceu na pandemia, é a negociação entre inquilinos e proprietários. Essa história é válida para a parte residencial, para a parte comercial, existe uma rigidez maior, mas é uma coisa que a gente não está medindo aqui, o aluguel comercial, estou medindo o aluguel residencial. O comercial é mais rígido porque o ponto tem uma importância estratégica para o negócio, e aí o proprietário pode exigir o contrato, o IGPM está 40, eu quero 40 porque esse ponto é importante, você está ganhando dinheiro e tal, e aí houve muito também ação na justiça, exatamente para provar que aquele negócio estava sobrevivendo a duras-pendas pela pandemia e tal, alguns ganharam, outros não, mas é uma análise a parte residencial, pelo IVAR, a gente viu que houve queda. Então, esses índices, eles inauguram uma fase de revisão metodológica mesmo, sem comprometer aquilo que os agentes econômicos já estão acostumados a ver. Então, aos poucos, a gente vai apresentando essas propostas. E no futuro, provavelmente, um índice parecido com o IPGF e tal, vai render algum outro mais antigo que gradualmente vai ser útil para a análise. Nós já furamos o teto aqui, você disse que na pandemia a alimentação significava 25% e fora da pandemia quantos por cento em média para as famílias? Voltou para 15. Voltou para 15. Ela subiu e agora desceu. Não vou nem te perguntar o que a gente não perguntou para você. Todo mundo quer perguntar aqui, a conversa foi ótima, mas estouramos, né, Rui? Mas deixa eu fazer um registro. Eu sempre achei que o IGPM era escolhido como o índice para reajuste de aluguel porque ele mostraria uma inflação mais alta do que a do IPCA. E está aqui o economista responsável pelo IGPM que disse que não. É por causa da data da divulgação do índice. Isso naquele período de hiperinflação que ele não era muito diferente do IPCA. Ele saía antecipado. Então, logo no penúltimo dia 8, você já tinha um índice para indexar seus contratos no mês subsequente. Tinha muita utilidade isso. Era mais prático do que você esperar a divulgação do índice oficial que acontecia dentro do mês calendário, o mês vigente, como é agora, vai ser divulgado na sexta-feira. Muito bem. Olha, todos que estão assistindo aqui, nós, inclusive, tivemos uma consultoria que é um privilégio muito grande, estouramos o teto, mas muito interessante, tanto é que nós não te interrompemos aí em muitos desenvolvimentos dos seus pensamentos, porque foram ótimos, e foi uma verdadeira aula para nós todos aqui. Espero que você tenha gostado, Adé Brás, foi um prazer muito grande de receber você. muito obrigado, viu? Eu que agradeço a paciência de vocês aí e espero revê-los aí no futuro. Imagina que você não agitou nossa impaciência em momento algum, ao contrário. E você que nos acompanhou também, até a nossa próxima edição, e lembrando que o De Olho no Câmbio é uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Você nos encontra nas plataformas, também no Spotify, e às terças-feiras e sempre nesse nosso horário aqui com uma temática que tem a ver com o Brasil. Um abraço, gente. Tchau.